Olá, nós estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira. Um programa de desburocratização está sendo preparado pelo governo. Vamos mais uma vez conversar com o repórter Paola de Hort, que está lá no Palácio Planalto, tem as informações para a gente. Paola, esse programa é uma maneira de buscar reduzir o chamado custo Brasil, é isso? É isso mesmo, Leandro. A ideia é simplificar os processos para melhorar o ambiente de negócios e aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Um grupo de trabalho será montado com a participação de vários ministérios para pensar em medidas para desburocratizar várias esferas do Estado. O ministro de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, lembrou que uma empresa brasileira gasta em média 2.600 horas por ano com obrigações que não estão relacionadas com a sua atividade fim, quer dizer, obrigações burocráticas. O ministro também lembrou que um relatório do Banco Mundial coloca o Brasil entre os países com os maiores índices de burocracia do mundo. Vamos ouvir um trecho da entrevista do ministro. Nós conversamos com o presidente, pedimos e recebemos autorização para traçar um programa, um projeto de desburocratização e desenvolvimento. Porque quando você desburocratiza, você gera também desenvolvimento, porque você reduz custos e quando você reduz custos, você gera investimento. Nós vamos fazer isso para que a gente possa desburocratizar o Estado e as obrigações acessórias das empresas nacionais e assim melhorar o ambiente de negócio dessas empresas no Brasil, consequentemente reduzindo o chamado custo Brasil. E o presidente em exercício Michel Temer tem agenda pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Agora há pouco ele recebeu o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e agora ele tem um encontro com os presidentes dos tribunais de contas do Brasil. Leandro. Obrigado, Paola. Qualquer novidade chama a gente aqui. E olha, tem mais dinheiro para a educação. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Gabriela Noronha, que já está aqui no telão. Oi, Gabi. Bom dia mais uma vez. Você está aí na Esplanada dos Ministérios. Quais são suas informações? Oi, Leandro. O ministério da Educação liberou os 160 milhões de reais ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai, para financiar bolsas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O repasse foi publicado hoje no Diário Oficial. O programa é voltado para capacitação profissional e técnica de jovens e adultos. criado em 2011, o Pronatec já ultrapassou mais de 8 milhões de matrículas. Leandro. Obrigado, Gabi, pelas informações. E olha, vamos falar de Olimpíadas agora. O Brasil conquistou mais uma medalha na canoagem de velocidade. Nós vamos ao vivo agora no Rio de Janeiro, onde está a repórter Ellen Bernardes. Ellen, foi na raça essa medalha, hein? Foi mesmo, Leandro. Bom dia para você, bom dia a todos. O Brasil foi na raça mesmo, muito disputado, mas o brasileiro Isaquias Queiroz ali no finalzinho conseguiu conquistar o bronze para o Brasil. O presidente em exercício, Michel Temer, parabenizou e comemorou muito essa medalha nas redes sociais. Ele comemorou, disse que parabenizou o atleta que é bolsa pódio e recebe um benefício do governo federal, que é para atletas de alto rendimento. Isaquias Queiroz, que já tem uma prata também na canoagem e faz história aqui nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E por falar em presidente, o presidente Michel Temer vem para o Rio de Janeiro daqui a pouquinho. Às três da tarde ele tem agenda aqui e faz uma reunião com ministros. É um balanço dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. A NBR vai acompanhar tudo e traz todas as informações para você. É com você, Leandro. Obrigado, Ellen, pelas suas informações aí do Rio de Janeiro. Vamos ver como é que está o quadro de medalhas agora, então? Vamos colocar aqui no telão. Olha aí, Estados Unidos segue liderando 30 de ouro, 32 de prata e 31 de bronze, total 93. Grã-Bretanha em segundo lugar, 19 de ouro, 20 de prata, 12 de bronze, 51 no total. A China é a terceira colocada com 19 de ouro, 19 medalhas de ouro, 15 medalhas de prata, 20 de bronze, 54 no total. E o Brasil na 17ª posição com 3 de ouro, 5 de prata e também 5 de bronze, somando 13 medalhas. E com esse resultado das 13 medalhas que o Brasil conquistou nas Olimpíadas, 10 são de atletas que estão nas Forças Armadas. O número já é o dobro do alcançado pelos militares nas Olimpíadas de 2012 em Londres. Mas não são só os atletas de alto rendimento que contam com o apoio do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. 21 mil crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos participam do programa Força no Esporte do Governo Federal. O Samuel tem 13 anos e ainda está no quinto ano do ensino fundamental. Ele não gostava de estudar e faltava muito à escola. Depois que começou a participar do projeto Forças no Esporte do Governo Federal, ele ficou mais disciplinado. Nunca mais ele faltou. Ele não faltou, tem melhorado os rendimentos e, por incrível que pareça, o melhor ainda, ele é muito bom em campo, um excelente jogador. Eu gosto muito do futebol, então eu vou começar a jogar bola aí no futebol agora. Depois das atividades, os alunos almoçam aqui e, em seguida, vão para as escolas. Só neste núcleo do Exército em Brasília, são 800 estudantes atendidos pelo programa. O Forças no Esporte beneficia cerca de 21 mil crianças carentes de 89 cidades de todo o país. José Ias começou no programa e já faz estágio para se tornar atleta de alto rendimento das Forças Armadas. Esse segundo tempo é um programa que é um exemplo para isso, para tirar a criança da rua e colocar no esporte. Nós estamos com 145 atletas de alto rendimento, pertencentes às três Forças Armadas. Já temos um número de medalhas interessantes, já praticamente dobramos o número de medalhas que nós conseguimos na Olimpíada de Londres. Isso mostra que o nosso programa é um programa de sucesso e as Forças Armadas pretendem continuar para que esse programa possa trazer mais frutos ainda para o Brasil propriamente de ano. A busca de medalhas começa na base. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E aí E aí